Essa é a nova jornada do Brasil O sentado a mais de horas da mesa de um bar Está passando filme na minha cabeça Você fazendo as malas Eu te olhando sem te impedir Me galei com o meu orgulho E te deixei sair Pagando pelos erros Acreditei que iria voltar Quando despego você E me acabo Se eu chorar me deixa Que graça eu não dou pra ninguém Se eu beber me deixa Se eu fico é por alguém Se eu chorar me deixa Não precisa ter pena de mim E se eu beber me deixa Então me chame Me deixe aqui Tô pagando pelos erros Eu acreditei Eu acreditei que iria voltar 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 E se eu beber me deixa Me deixe aqui Me deixe aqui E se eu beber me deixa Me deixe aqui Me deixe aqui Me deixe aqui Eu acreditei que iria voltar